Tudo bem com você? O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Benedito Gonçalves, multou, como vocês viram aqui no canal, em lives aqui do canal, o inelegível e o candidato a vice na chapa dele, Walter Braga Neto, do PL de Minas. O valor total, para os dois, de 110 mil reais. A gente sabe que essa quantia, frente ao que esse cara, o hoje inelegível, ex-presidente da república, recebeu em PIX, foram mais de 17 milhões de reais em PIX, de seguidores e seguidoras, não vale nada, 110 mil reais. Foi a multa imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral, a partir do Benedito Gonçalves, que é o corregedor geral. O Carlos Bolsonaro, desesperado, foi para o Twitter e atacou o Benedito Gonçalves. Esse é um primeiro ponto que a gente quer compartilhar aqui com vocês. O outro ponto que é fundamental para a gente debater é a questão seguinte, o Bolsonaro é um inelegível por delitos, por crimes julgados na justiça eleitoral, mas ainda não é um criminoso reconhecido como tal pela justiça comum. Portanto, fique aqui até o final, porque a gente foi pesquisar um texto muito, muito bom no site Diário do Centro do Mundo, escrito para variar por um grande companheiro chamado Moisés Mendes, também no blog dele, que é o blog do Moisés Mendes. Fique aí, porque é um texto que vale a pena a gente usar para refletir, para pensar sobre essa questão do Bolsonaro criminoso na justiça comum. Fique aí. Antes, eu quero te pedir, por favor, continue apoiando o canal TV Resistência Contemporânea. Nesse momento, nesse momento, o nosso canal, desde o último dia dezenove, dezenove não, da última quarta-feira, a última quarta-feira, de quarta para quinta-feira da semana passada, a gente foi, a gente foi punido pela plataforma com a desmonetização total, tá suspenso. E isso levou, por exemplo, o canal a perder cento e noventa e oito membros, de um total de trezentos e noventa, quatrocentos e poucos membros, que a gente via numa luta danada, construindo, construindo. Mais de noventa por cento desses membros e membros com o valor de dois reais e noventa e nove centavos ao mês, porque o que a gente sugere, é o que a gente pede pra pra que cada trabalhador e trabalhadora entre com esse valor de dois reais e noventa e nove, pra não atrapalhar a vida de nenhum trabalhador e nenhuma trabalhadora. Nosso canal foi punido, repito, e já perdemos aí cerca de cento e noventa e oito membros e membras. Portanto, precisamos demais do teu apoio pra gente manter esse projeto. Envie pix pra essa chave aqui, em valores baixinhos, pra não atrapalhar a tua vida. Contato tvrc arroba gmail ponto com. Vamos aqui para o nosso vídeo. Pegaram o Bolsonaro político, mas ainda falta pegar o criminoso. É o título de um texto, como eu falei, do Moisés Mendes. Moisés Mendes. E é um texto que dá pra gente conversar durante horas. Vamos tentar fazer em treze minutos. É o seguinte, os crimes eleitorais, que são crimes que estão em tribunal superior eleitoral, são quinze, quinze ações contra o Bolsonaro. Uma delas foi julgada e o cara foi tornado inelegível por oito anos, o que é muito pouco, muito pouco, muito pouco, frente ao que esse cara cometeu de crimes, no eleitoral, tem vários, repito, pra ser julgado, e na esfera criminal comum. A gente já cansou de falar aqui pra você, trabalhadora e trabalhador, por isso que é importante pegar, por exemplo, o Cid, o Mauro Cid. Eu li hoje uma matéria que o próprio exército ou pessoas do exército. Desculpe, eu tô tossindo, tô fechando o microfone pra não atrapalhar vocês. Hoje eu li uma matéria que certos oficiais do exército brasileiro defendem que Mauro Cid se candidata a alguma coisa nas próximas eleições. Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. Os democratas desse país, aqueles que têm juízo nesse país, que estão à frente do sistema de justiça, o Congresso Nacional formado pela Câmara, pelo Senado, precisa enxergar lá na frente, se tiver algum juízo, eu repito. Esse tipo de militar como Mauro Cid precisa ser impedido agora. Agora. Ele precisa ser tornado inelegível, ele precisa continuar na prisão e ser condenado pelos crimes que cometeu, pra valer. Mas por que, Gilbert? Volte no tempo. Volte a 30 anos atrás, que historicamente não é nada. Se o Brasil tivesse punido o Bolsonaro lá atrás, quando ele planejou um ataque à bomba ao exército brasileiro, que ele fazia parte, o Brasil não estaria passando pelo que está passando. Apesar de toda a luta do Lula, da equipe dele, do povo brasileiro, pra montar o que foi desmontado pelo governo Bolsonaro nos últimos quatro anos, de 2019 a 2022, apesar disso, o país passou por uma tragédia, que foi a chegada do Bolsonaro liderando a extrema-direita no Palácio do Planalto. E isso só aconteceu porque o Brasil não puniu aqueles que cometeram crimes, entre eles o Bolsonaro. A gente não puniu lá atrás os oficiais militares que deram golpe e dirigiram uma ditadura militar que durou 21 anos. Uma ditadura militar que perseguiu, que matou, que torturou, que desapareceu com pessoas. E o próprio Bolsonaro. Peguem a história do Bolsonaro da época que era ainda militar, que foi criticado até pelo Geisel, que era um mal militar. Peguem essa história toda até ele chegar à presidência da República. É um cara sem nenhum princípio. É um cara sem caráter. É um cara que defende a violência. Um cara que defende guerra civil. O cara que ameaçou de morte o Fernando Henrique Cardoso quando era presidente. O cara que lá atrás, repito, elaborou um plano para explodir uma bomba no exército brasileiro que ele fazia parte. Um cara que tem o Carlos Alberto Brilhante Ustra como ídolo. E você sabe quem é o Carlos Alberto Brilhante Ustra? O maior torturador da ditadura militar brasileira? O Bolsonaro, no voto do impeachment, olha o que ele disse antes de dar o voto para derrubar a Dilma. agora o Bolsonaro governou ou melhor dizendo, desgovernou, não tem um único setor, ele fala, todo mundo pode falar o que quiser, coisas inteligentes, coisas sem nenhuma inteligência, coisas verdadeiras e coisas com muita mentira como ele fala todo dia. Ele está aí agora falando um monte de bobagens sobre a economia brasileira na época dele. Me aponta aqui agora, nos comentários, uma parte da macroeconomia, da economia pequena voltada para o povo, que ele fez de bom. ele foi eleito usando vários discursos, inclusive discurso da violência, do uso da arma, da liberação de armas nas mãos dos civis, da ampliação do clube de tiro e por aí vai. Mas ele também fez discurso contra a corrupção. Ele teve a cara de pau e enganou muita gente e continua enganando. Ele fez discurso de combate à corrupção durante a pré-campanha, durante a campanha de 2018, onde ele foi eleito e agora, e agora, ele enche o peito para dizer que nunca foi condenado por ser corrupto. Primeiro é bom lembrar que durante os quatro anos de desgoverno, ele aparelhou todos os órgãos que tinham a mínima condição de investigar e punir. será possível que um seguidor do Bolsonaro é cego a tal ponto de não enxergar detalhes importantes? Como é que você, que é de classe média alta, não vou nem falar de trabalhador, que o trabalhador não tem casa, o déficit habitacional do Brasil, um dos maiores do mundo, tá aí o Lula novamente com minha casa, minha vida, para tentar diminuir esse déficit? Então, não estou falando aqui para o trabalhador, estou falando para a classe média alta, que comprou o apartamento, que comprou a casa. Como é que você comprou o seu apartamento? Como é que você comprou a sua moradia? Financiando, porque você não tem dinheiro. Ali, em caixa, não tem. São raras as pessoas que fazem isso. Você comprou, durante a tua vida toda, um apartamento, uma casa. Mais do que isso, é quase impossível. O clã Bolsonaro comprou mais de 107 imóveis, 50 deles comprado com dinheiro vivo, dinheiro em espécie. Quem que compra qualquer coisa no mundo hoje, principalmente imóvel, que são, que é uma coisa cara, com dinheiro vivo. Então, falar de corrupção, todo mundo fala. Falar de combate à corrupção, todo mundo fala. Mas o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, falar de combate à corrupção é brincadeira. Olha o esquema de corrupção chamado de rachadinha, que perpassou a vida desses caras a vida inteira, a vida inteira. E nada do que eu estou dizendo sobre isso é novidade, é de domínio público. Todo mundo conhece essa história, até você que segue esse cara, que aplaude esse cara. se o Bolsonaro, ele vem de família, de classe média CD, é um cara pobre. Ele, as ex-mulheres, atual mulher, os filhos, hoje é milionário. Ele escondeu os bens, declarou para o TSE menos de 3 milhões de reais de patrimônio. E é mentira. Todo mundo sabe disso. Agora, de janeiro a junho, devendo várias, várias condenações que ele tinha que pagar, multas na justiça, que dava menos de 2 milhões de reais. 1 milhão, 900 e poucos mil reais. Os seguidores conseguiram colocar na conta dele mais de 17 milhões de reais em PIX. É tanto que a justiça está buscando, mandou esse material para a CPMI e a CPMI vai ter que fazer uma investigação para tentar cruzar esses dados todos para ver se aí não tem lavagem de dinheiro. O Carluxo diz... O Bolsonaro acabou de ser multado. Eu comecei o vídeo falando sobre isso no Tribunal Superior Eleitoral. O Carluxo, desesperado, atacou o cara. Mas agora tem dinheiro. Ele aplicou esse dinheiro. Vocês viram na imprensa, ele pegou esses 17 milhões de reais e aplicou uma espécie de aplicação de renda fixa, uma coisa assim. Olha que coisa... Olha a falta de ética. Agora, quem é o Bolsonaro para o Gilberto discutir a questão de falta de ética? Então, pegaram o Bolsonaro político, mas falta pegar o criminoso, como diz o Moisés Mendes. E ações na justiça não faltam. E indícios de crimes não faltam. O que está faltando, então, Gilberto? É a justiça brasileira ter a coragem necessária. Necessária. Porque não é... E não é uma coragem... Porque a questão... O crime está aí. Então, se o crime está aí, investiga mais rápido e pune com mais rapidez. Claro, ninguém quer aqui uma coisa sumária, sem defesa. Ele vai ter todo o direito de defesa. Mas o Brasil precisa ficar livre desse cara. A política brasileira precisa ficar livre desse cara. Esse cara é um perigo. Claro, para terminar, tem gente boa do nosso campo, que eu não vou citar o nome, que disse, afirmou que o TSE condenou ele, inelegível, numa decisão política, que é bom o Bolsonaro ficar aí livre para disputar as eleições e a gente vencê-lo nas urnas. Mas eu pergunto para você, para a gente terminar. Apesar do sistema eleitoral ser moderno, ser moderno e não ter nenhum tipo de forma de subverter, corromper o sistema de urnas, a eleição em si, com esse gabinete do ódio, com as big techs ajudando a extrema-direita, em qualquer projeto que eles coloquem, não é um perigo a gente deixar esse cara livre e ele voltar? A gente, no ano passado, tinha o Lula, a gente terá o Lula em 2030? Então são questões importantes que têm que ser vistas. Se Bolsonaro tivesse sido punido lá atrás, a gente não teria passado por 704 mil mortes, números oficiais, esses números podem ser o triplo, o quádruplo de mortes no Brasil. Está aí os documentos, os relatórios do GSI, os relatórios da Abin, que indicavam para o próprio governo Bolsonaro, olha, se você continuar fazendo isso, vai morrer muita gente. E ele deu ouvido de moucos, continuou insuflando as pessoas a não usarem a máscara, insuflando as pessoas a se aglomerarem, fazendo propaganda de remédio que não tinha e não tem eficácia nenhuma contra o vírus. É um criminoso que precisa sentar no banco dos réus. A justiça brasileira não pode passar pano. Escreva o teu comentário. Obrigado de todo o coração e até daqui a pouco.